E aí rapaziada, queria convidar todo mundo Para os shows aqui em Curitiba Dias 24, 25 e 26 de junho Dia 24 e 25 Sexto sábado às 9 da noite No domingo dia 26 Às 8 da noite No Teatro da Caixa Queria lembrar também que no dia 25 à tarde Às 4 da tarde Tem um workshop que eu vou dar Então as vagas são limitadas E se você quiser saber mais detalhes Sobre o show E também como se inscrever Tem um blog que a gente criou para esse show Que é o lucas santana acústico .blogspot.com Isso aí, você vê lá